Neste vídeo vamos abordar algumas inequações que envolvem a multiplicação e a divisão com números positivos e negativos. Como vão perceber, estas inequações são um pouco mais complicadas do que apenas somar e subtrair números, como vimos no último vídeo. Também vamos ver alguns tipos de notação para descrever um conjunto de soluções de uma inequação. Vamos resolver alguns exemplos. Imaginemos que temos menos 0,5x é menor ou igual a 7,5. Como estamos perante uma inequação, o nosso impulso é dizer que vamos dividir ambos os lados pelo coeficiente do termo x. Isso era perfeitamente possível, dividir ambos os lados por menos 0,5. Contudo, temos de ter algo importante em conta. Numa inequação, quando multiplicamos ou dividimos ambos os lados por um número negativo, temos de trocar o sinal da inequação. Vamos ver um exemplo simples. Se eu disser que 1 é menor do que 2, e acho que estariam de acordo, 1 é definitivamente menor do que 2. Mas o que acontece se multiplicarmos ambos os lados por menos 1? Ficamos com menos 1 à esquerda e menos 2 à direita. Ora, menos 2 é mais negativo do que menos 1. Ou seja, menos 2 é menor do que menos 1, e não o contrário. Isto não é uma prova, mas facilita a compreensão para a troca de sinal. Ou seja, quando colocamos um sinal negativo num número positivo maior, ele ficará proporcionalmente mais negativo, ou vice-versa. Esta é a razão para, se estamos a multiplicar ambos os lados numa inequação, ou dividir ambos os lados desta inequação por um número negativo, trocar o sinal. Então, vamos multiplicar ambos os lados desta inequação. Dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2. O nosso objetivo aqui é ter um 1 como coeficiente. Vamos, então, multiplicar ambos os lados desta inequação por menos 2. Portanto, temos menos 2 vezes menos 0,5, e devem estar a questionar-se como chega este 2. O meu servo está a pensar que número posso multiplicar por menos 0,5 para obter 1. E menos 0,5 é igual a menos 1,5. O inverso disso é menos 2. Portanto, vou multiplicar ambos os lados desta inequação por menos 2. No outro lado, temos 7,5, e vamos multiplicá-lo também por menos 2. Lembrem-se que, ao multiplicar ou dividir ambos os lados de uma inequação por um número negativo, temos de trocar o sinal. Se temos menor ou igual, passamos a ter maior ou igual. Assim, do lado esquerdo, menos 2 vezes menos 0,5 dá 1. X é maior ou igual a 7,5 vezes menos 2, que dá menos 15. Este é o nosso conjunto de soluções. Todos os valores de X, maiores ou iguais do que menos 15, são solução desta inequação. Desafio-vos a experimentar, por exemplo, o 0. O 0 é maior do que menos 15. Tendem também com um número como menos 16. Menos 16 não vai resultar. Menos 16 vezes menos 0,5 dá 8, que não é menor do que 7,5. Assim, confirmamos que o conjunto de soluções inclui todos os valores de X, vamos desenhar uma reta numérica, maiores ou iguais do que menos 15. Temos aqui, menos 15, menos 16, aqui o menos 14, maior ou igual a menos 15 é a solução. Também podemos representar o conjunto de soluções sobre a forma do intervalo. Sobre a forma de intervalo, só temos de nos habituar a ela, queremos incluir menos 15. Portanto, o limite inferior para o nosso intervalo é menos 15. Vou colocar este parênteses reto virado para dentro, pois significa que vamos incluir o menos 15. O conjunto inclui o limite inferior, que é o menos 15. E um limite superior que vai até o infinito, mais infinito. Colocamos um parênteses reto virado para fora. Normalmente, o parênteses reto virado para fora significa que não estamos a incluir o limite superior. Também o vamos fazer para o infinito, porque infinito não é realmente um número normal. Não podemos dizer que estamos no infinito. Nunca estamos no infinito. É por isso que colocamos este parênteses reto virado para fora. O parênteses reto virado para fora significa que não incluímos esse limite. Também o usamos com o infinito. Também é vulgar usar-se esta outra notação para representar um conjunto de soluções. Abre chavetas. X é um número real, tal que... Estes dois pontos significam tal que... X é maior ou igual a menos 15. Fecha as chavetas. Portanto, este é o conjunto de todos os números reais, ou o conjunto de todos os números onde X é um número real, tal que X é maior ou igual a menos 15. Este, este e este são todos equivalentes. Vamos ter isso em mente e fazer mais alguns exemplos. Digamos que temos 75X é maior ou igual a 125. Então, aqui temos apenas dividir ambos os lados por 75. E tendo em conta que 75 é um número positivo, não temos de alterar a inequação. Assim, X é maior ou igual a 125 sobre 75. Se dividirmos o numerador e o denominador por 25, dá 5 sobre 3. Assim, X é maior ou igual a 5 sobre 3. Podemos escrever o conjunto de soluções incluindo 5 sobre 3 até ao mais infinito. Mais uma vez, se desenhássemos isto numa reta numérica, 5 terços teria o quê? 1 mais 2 terços. Assim, temos 0, 1, 2 e 1 mais 2 terços será aqui. Vamos incluí-lo. Aqui temos 5 terços e tudo o que seja maior ou igual será incluído no nosso conjunto de soluções. Vamos fazer outro. Digamos que temos X sobre menos 3 maior do que menos 10 sobre 9. Então, queremos isolar o X do lado esquerdo. Portanto, vamos multiplicar ambos os lados por menos 3, não é? Este é o coeficiente. Menos 1 sobre 3. Queremos multiplicá-lo pelo inverso, que deve ser menos 3. Assim, se multiplicarmos ambos os lados por menos 3, ficamos com menos 3 vezes... Podemos reescrever menos X sobre 3 desta forma, menos 1 terço de X. E deste lado temos menos 10 sobre 9 a multiplicar por menos 3. A inequação vai mudar, porque estamos a multiplicar, mas também podia ser a dividir, por um número negativo. Assim, o sinal de inequação vai mudar. Vai mudar de maior para menor. Então, do lado esquerdo da equação fica apenas X. Este anula este, ou seja, os negativos eliminam-se um ao outro. X é menor, e depois temos o número negativo, vamos multiplicar por um número negativo, que vai dar positivo. Então, se dividirmos o numerador e o denominador por 3, ficamos com 1 e 3. Então, X é menor do que 10 sobre 3. Se reescrevermos o conjunto de solução sobre a forma do intervalo, o limite superior é 10 sobre 3 e não inclui o 10 sobre 3. Não temos um sinal de menor ou igual. Portanto, temos de pôr aqui um parênteses reto virado para fora. Reparem que aqui incluímos 5 terços. Por isso, colocámos um parênteses reto virado para dentro. Aqui não incluímos 10 terços. Colocámos um parênteses reto virado para fora. Vai de 10 terços até ao menos infinito. Tudo o que seja menor do que 10 terços está incluído no nosso conjunto de soluções. Vamos desenhar o conjunto de soluções. Temos 0, 1, 2, 3, 4, 10 terços. É 3 mais 1 terço. Vamos colocá-lo talvez aqui, mas numa cor diferente. Não vamos incluí-lo. É menor do que 10 terços. 10 terços não faz parte do conjunto de soluções. Aqui está o 10 sobre 3 e selecionamos tudo o que seja menor do que isso. Mas não incluímos o 10 sobre 3. Aqui está o nosso conjunto de soluções. Vamos fazer só mais um. Digamos que temos x sobre menos 15 menor do que 8. Mais uma vez, vamos multiplicar ambos os lados desta inequação por menos 15. Portanto, menos 15 a multiplicar por x sobre menos 15. E deste lado temos 8 vezes menos 15. Quando multiplicamos ambos os lados da inequação por um número negativo, ou dividimos ambos os lados por um número negativo, vamos ter de trocar o sinal da inequação. É menor, por isso alterá-lo para maior. E agora do lado esquerdo. Ficamos apenas com x, porque estes anulam-se. x maior do que 8 a multiplicar por 15, que dá 80 mais 40, dá 120. Portanto, 120. Está certo. 80 mais 40, sim, menos 120. Podemos escrever o conjunto de soluções começando pelo menos 120. Mas não vamos incluir menos 120. Não temos um sinal de igual aqui. E vai até o infinito. Se representarmos na reta, vou desenhar aqui a reta numérica, vou fazer isto rapidamente. Assim, colocamos o menos 120. Talvez aqui o zero. Aqui estaria o menos 121, depois menos 119. Não vamos incluir menos 120, porque não temos ali um sinal de igual. Mas selecionaremos tudo o que seja maior do que menos 120. Todos os números que seleciona verde preenchem os requisitos da inequação. Podemos testar isso. Será que zero funciona? Zero sobre 15, sim, o zero dá. É definitivamente menor do que 8. Isto não é suficiente para provar que o resultado está correto. Mas podem testar qualquer um destes números para ver se vai resultar. Espero que estes exercícios vos tenham ajudado. Vemo-nos no próximo vídeo.